Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula 16, mais uma aula de História e Geografia, tá? Só gostaria de lembrar a vocês que nós estamos no mês de outubro, que é o mês da conscientização para a prevenção do câncer de mama, né? Nós estamos trabalhando no outubro rosa, tá? Gostaria de lembrar a vocês. Nós vamos para a unidade 17, na época do café, do campo para a cidade. Na aula anterior, nós falamos bastante da produção de café, do plantio, das fazendas, da colheita. Agora, nós vamos estudar nessa unidade o que aconteceu nessa época, essa transição lá do campo para a cidade. Então, pegue o seu material apostilado e vamos para a nossa rotina. Na aula de hoje, na unidade 15, do campo para a cidade, nós vamos trabalhar da página 157 até a página 161. Falando do cafeicultor, dos seus compromissos, o cafeicultor ensinar a cidade, o que eles foram fazer na cidade, como se deu essa mudança. Nós vamos trabalhar também a população das grandes cidades, nas páginas 164 até a página 167. A atividade 3 e a tarefa, exercícios 1, 2 e 3, da página 168. Qual o objetivo da nossa aula? O que nós vamos aprender hoje? Nós vamos identificar algumas das atividades dos cafeicultores ligados no espaço urbano entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, entre 1890 e 1930. Então, nós vamos identificar as mudanças. O que os cafeicultores começaram a fazer no espaço urbano? Eles estão lá, se eles viviam, se tinham tudo lá na zona rural, lá na fazenda. Como que começou essa mudança para o espaço urbano? Reconhecer a influência do... Reconhecer a influência da riqueza do café nos espaços de São Paulo e no Rio de Janeiro, entre 1890 e 1930. Como o café influenciou a formação dessas duas cidades aqui. E identificar a diversidade social e econômica da população urbana nos espaços e período estudado. Ou seja, nós vamos falar um pouquinho das várias pessoas que constituíam a sociedade naquela época. Então, vamos começar. Unidade 17, na época do café, do campo para a cidade. Nas aulas anteriores, você conhecia algumas características das fazendas de café, entre os anos de 1822 e 1900. Neste módulo, vamos avançar um pouquinho. No tempo, você aprenderá como... Você aprenderá entre 1890 e 1930, a riqueza gerada pela produção do café provocou mudanças na vida urbana, alterou a paisagem da cidade e levou muitas pessoas a sair do campo. Descobrirá também que novos e diferentes grupos de pessoas passaram a habitar as grandes cidades brasileiras. Quem foram esses grupos? Quem eram as diferentes pessoas que passaram a habitar as cidades brasileiras? Novamente, nessa unidade, nós teremos várias imagens. Então, é importante nós fazermos a leitura dessa imagem. Quais os dados, os aspectos de todas essas imagens que nós estamos trazendo? Nós vamos conversando um pouquinho agora nessa aula. Então, olha essa primeira foto aqui. É a Avenida Central, na cidade do Rio de Janeiro, com o Teatro Municipal à esquerda e a Escola Nacional de Belas Artes à direita. Essa foto foi tirada em 1909, poucos anos depois da inauguração da Avenida. Então, observe como eram as construções. Olha esse prédio grande aqui, era o teatro. Observem as ruas, como as ruas eram largas. Olha os tipos das construções, as árvores, a iluminação. Como que eram as vias? Tinha carros? Como que era o movimento dessa paisagem aqui nessa época? Essa outra imagem aqui era mulheres conversando durante a Exposição Nacional na cidade do Rio de Janeiro, em 1908. Essas fotos foram tiradas há mais de 100 anos. Como era o vestimento dessas pessoas? Quando a gente olha assim na imagem, o que a gente percebe? Que tipo de pessoa frequentava esse lugar? Olha a roupa. Eram roupas simples, roupas mais sofisticadas, roupas mais chiques. Naquela época, era comum o uso de chapéu para proteger do sol. Era assim um símbolo de elegância das mulheres daquela época, das mulheres. Página 157. Em sua opinião, por que muitas pessoas deixaram de morar no campo e foram para o espaço urbano, ou seja, para as cidades? Se elas tinham tudo lá no campo, se era na fazenda, elas tinham tudo o que precisava para se alimentar, para vestir, por que elas foram para o espaço urbano? Por que elas passaram a ir para as cidades? Os compromissos de um cafeicultor. Então, a primeira coisa que fez eles saírem lá do campo, da zona urbana, da zona rural, aliás, o que fizeram eles saírem da fazenda, para vir para a zona urbana, foram os compromissos de um cafeicultor. E que compromissos eram eles? O que ele precisava fazer lá na cidade? Como vimos naquela época, os cafeicultores exportavam grande quantidade de café para os Estados Unidos e para alguns países da Europa. Por isso, o produto rendeu-lhes muita riqueza. Para efetuar essas vendas, os donos das fazendas tinham de ir constantemente às cidades, onde estavam os bancos, as fábricas de sacas para os grãos, os novos equipamentos para lavoura e etc. Nas cidades, moravam e trabalhavam os comissários, que eram homens de confiança dos cafeicultores, responsáveis por receber as sacas de café nos portos e cuidar de sua venda e exportação. Eles também eram encarregados de receber os produtos que os fazendeiros importavam. O que é importar? É comprar produtos de outros países. Quando nós temos um produto aqui no Brasil, que é no caso do café, e ele era vendido para fora do Brasil, para outros países, esse processo é a exportação. Quando acontece o contrário, o Brasil compra produtos de outros países, esse produto chama importação. Então, eles importavam também alguns produtos que chegavam pelos navios. Por isso que o cafeicultor começou a sair da zona rural. Porque aqui, na verdade, tinha o banco. Como o café cresceu, aquela riqueza cresceu, esse café era vendido. Então, ele precisava vir na cidade para comprar mais sacas, novas ferramentas, produtos agrícolas. Ele precisava vir ao banco, ter contato com os comissários, que seriam aqueles homens que faziam a venda e a compra do café. Página 158. Imagine que você é um cafeicultor e precisa organizar sua agenda de compromissos para o mês. Para isso, você deve anotar as atividades que realizará na fazenda e aquelas que desenvolverão na cidade. Utilize seus conhecimentos e complete o espaço em brancos. Se precisar, consulte também o módulo 16. Ou seja, faça a leitura dessa unidade, mas também tem informações na unidade anterior. Então, vamos lá. Lá em junho de 1901, vamos pensar que isso aqui é uma fazenda. Hoje em dia, a gente usa o celular para anotar, para fazer o registro de tudo que a gente precisa. Mas naquela época, funcionava mais ou menos assim. Então, o cafeicultor, ele tinha compromissos, tanto na fazenda, quanto na cidade. Então, vamos organizar o que ele precisa fazer em cada lugar. Lá na fazenda, tinha a colheita do café. Ela lá na fazenda também, que acontecia o transporte para a área de secagem. Aquele café que era colhido, ele era levado lá para a área de secagem. Esse processo acontecia lá na fazenda. Outro processo que acontecia lá na fazenda, era secar o café, a secagem. E depois também, depois desse café limpo, seco, esse café era ensacado. Os grãos do café eram todos ensacados. Esse processo acontecia lá na fazenda, na zona rural. Já na cidade, o que ele tinha de fazer, o que ele tinha para fazer na cidade, na zona urbana? O que o cafeicultor tinha de atividade na cidade? Então, ele ia fazer, ir ao banco, fazer as suas negociações, comprar sacas de café, para que para esse café ser ensacado, ele precisava de material, não é mesmo? Precisava das sacas. Então, era lá na cidade que ele tinha esse material, comprar equipamentos, equipamentos para melhorar tanto a colheita, quanto o processo de lavar, de secar esses grãos e exportar o café. Era na cidade que acontecia a venda desse café. Os cafeicultores na cidade Em função da importância dos seus negócios, os cafeicultores, a partir de 1890, aproximadamente, começaram a aplicar uma parte das suas riquezas no espaço urbano. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo receberam esses grandes proprietários de terra, que passaram a investir em conforto e diversão para suas famílias, modificando então sua rotina. Passaram a residir na cidade, ou seja, eles passaram a morar na cidade, visitando as fazendas para fiscalizar a produção de café. Então, nessa época, eles passaram a morar, construíram suas casas, suas residências na zona urbana e iam na cidade somente para fiscalizar a produção desse café. Em 1891, no ponto mais alto de São Paulo, foi inaugurada a Avenida Paulista, a primeira via asfaltada da cidade. E foi nessa avenida que muitos fazendeiros de café construíram suas residências. Essa Avenida Paulista, aqui em São Paulo, é uma avenida muito famosa, que atualmente tem muitos prédios, é uma rua comercial, prédios para trabalho. É uma avenida, aliás, muito movimentada e tradicional da cidade de São Paulo. Olha aqui, Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, em 1902. Aqui tem as primeiras construções, observem as casas, era uma rua larga, nessa época ainda existia, olha, muita plantação, muita área verde. Atualmente, toda essa região aqui, foi substituída por prédios, tá? É uma das primeiras avenidas construídas em São Paulo e muito famosa. Olha essa outra imagem aqui. Essa imagem aqui, que parece um palacete, é uma residência, é uma residência de um cafeicultor. Elas eram moradias luxuosas e diversos materiais usados em sua construção e decoração foram importados de países europeus. Então, alguns objetos que tinham dentro da casa ou mesmo da construção foram importados, ou seja, eles foram comprados em outros países, normalmente, vinham da Europa. Essa foto de 1900 mostra um palacete construído na Avenida Paulista por um grande cafeicultor do Oeste Paulista. Então, ele deixou de morar na Casa Grande da Fazenda e começou a construir na zona urbana. Olha a riqueza da casa, olha as janelas, olha a arquitetura, como é que é diferente de hoje. Página 160. Essa foto de 1900 mostra como era luxuoso o interior da casa de um cafeicultor. Observem o lustre da casa, as cadeiras, os quadros nas paredes, tapetes nas salas. Esses artigos de decoração eram todos importados da Europa. Eram casas luxuosas, requintadas, né? A vinda de tantos novos moradores, alguns muito ricos, como você já sabe, fez que alterassem a paisagem de cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro. Foram abertas grandes avenidas e viadutos. Instalaram-se linhas de bonde e iluminação pública. Construíram-se teatros e outros locais de lazer. Lembra que eu tinha comentado com vocês, que na aula anterior, que de cada 10 pessoas, 8 moravam na zona rural? Nessa época, esse cenário começou a mudar. E isso começou a inverter. As pessoas saíram, começaram a deixar a zona rural e começaram a vir para a zona urbana. E isso fez com que ela alterasse a sua paisagem. Por quê? Precisavam de novas construções, novas avenidas foram abertas, viadutos. E aqui, não sei se vocês conseguem perceber, é um trilho. Por aqui passava um bondinho. Olha aqui o bondinho. Se nós formos comparar hoje, nós podemos dizer que seria uma linha de ônibus. Nessa época, não existiam os ônibus ainda. Então, eram os bondinhos. Eles percorriam através de uma linha de ferro que cortava a cidade. Olha essa foto da onde é. É Rua 15 de Novembro, na cidade de São Paulo, em 1911. Grandes construções, ruas largas e bondes elétricos foram as marcas do progresso trazidos pelo café. Reparem nas construções também dessa cidade. Percebem que agora, a cidade está mais movimentada, tem um número maior de pessoas. Continuando na página 161. Aqui nós temos a Avenida Central no Rio de Janeiro, em 1906. Iluminação pública e espaço para pessoas caminharem à vontade e tornar essa avenida o lugar predileto para o passeio da população. Então, olha, nessa época já existia iluminação na cidade. As pessoas saíam para passear. As ruas eram largas, não tinha trânsito ainda de carros, de veículos. Então, as pessoas poderiam passear livremente pelas ruas. Cada vez que vocês observem as fotos, reparem na vestimenta das pessoas. Que tipo de pessoas normalmente estavam lá passeando? Olha, as mulheres com vestidos, chapéus, os homens vestidos de terno, de forma elegante. E nessa outra foto aqui? Nessa outra foto que é o cinematografo. Opa, nome difícil. Rio Branco, que ficava na cidade do Rio de Janeiro. Havia um aparelho também chamado cinematógrafo, que projetava imagens que em movimento eram uma espécie de cinema. Essa foto aqui é de 1905. Esse local aqui era como se fosse o nosso cinema de hoje. Hoje os cinemas são todos dentro dos homens, mas naquela época não. Na verdade, ele tinha esse aparelho que reproduzia as imagens em sequência. Então, olha o movimento de pessoas, a surpresa das pessoas ao conhecerem. Foi uma novidade na época, algo que não tinha. Então, isso aqui foi uma novidade para aquela época. Página 162, Atividade 2. O texto a seguir foi escrito por um jornalista chamado Firmino de Albuquerque Diniz. Por volta de 1900. Depois de passar 30 anos na Europa, ele retornou ao Brasil. E passeando pela cidade de São Paulo, surpreendeu-se com as novidades. Leia o que ele escreveu e descubra o que surpreendeu a jornalista. Então, esse jornalista me fez um relato do que ele viu da época de quando ele saiu do Brasil. Ele passou 30 anos na Europa e quando ele voltou, olha o que ele observou em relação à paisagem. Quais foram as diferenças que ele conseguiu notar. Em minha passagem de bonde, por várias ruas da cidade e de carro, notei desde logo a profunda diferença que ela apresenta em relação ao tempo de minha residência aqui. Ou seja, de quando ele morava aqui. O seu aspecto é sem dúvida bem outro. Vi grande número de lojas, casas de moda, de cabeleireiros, de chapeleiros, hotéis, restaurantes, cafés, fábricas de carros e tantos outros estabelecimentos. Muitos deles embelezando as ruas com suas vitrines, exibindo objetos de bom gosto e de súbito valor. O que era súbito valor? Eram objetos caros, elevados, quer dizer, uma coisa que é cara, que tem um custo elevado, um valor elevado. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação, a vida da cidade. Fato inteiramente novo para mim. Quando o rei Tireme, as ruas eram pouco frequentadas. Na época que ele morava aqui, antes de ir para a Europa, as ruas eram tranquilas, vazias, pouco frequentadas. Salvo nos dias de festas. As famílias só saíam às visitas e com o chefe da casa ao lado. Não havia, em geral, hábitos de passeio. Ou seja, as pessoas não tinham o costume de sair para passear. Saíam só quando eram para visitar alguém, ou um amigo, ou alguém da família. Facilmente se reconhecia o dono do veículo. O rodar de um carro despertava curiosidade. Facilmente se reconhecia o dono do veículo. Por que despertava curiosidade? Porque naquela época não tinham carros. Era uma ou outra pessoa que possuía um carro. Então, quando eles viam o carro, aquilo era motivo de curiosidade para eles. Hoje, já ninguém saia a janela para ver quem passa de carro. Há muito particulares e de praça. O que é um carro de praça? São os táxis. Naquela época falavam carros de praça. Então, esse foi o relato do Firmino de Albuquerque Bonis, no ano de 1900. Página 162. 1. Considere que o jornalista voltou para São Paulo no ano de 1900, depois de ter passado 30 anos fora do Brasil. Em que ano ele teria ido para a Europa? Olha, essa é uma questão aqui de matemática, hein? Lembrando a aula da professora Roberta? Se ele foi, ele voltou para São Paulo no ano de 1900, depois de ter passado 30 anos, ou seja, ele ficou 30 anos fora do Brasil. Em que ano ele teria ido para a Europa? Eu preciso fazer uma continha aqui para descobrir esse ano. Continha do que seria? Acertou quem disse que é uma continha de menos? Isso mesmo. Aqui, para descobrir que ano ele voltou, você vai pegar 1900, menos os 30 anos que ele ficaria fora do Brasil, tá? Então, a resposta é, o jornalista teria ido para a Europa em 1870. Faça a continha do seu lado da postilha e deixe registrado para a sua professora ver. 2. Complete o quadro a seguir com as informações que estão no documento que você acabou de ler. Lá na página 163. Então, a partir do relato desse jornalista, vamos completar esse quadro. Como era o espaço urbano antes da viagem do jornalista para a Europa? E como ficou o espaço urbano depois que o jornalista voltou da Europa? Em relação às ruas, como que era esse espaço urbano? As ruas não tinham movimento, eram pouco frequentadas, a não ser o quanto? Em dias de festas. E depois, como é que passou a ficar esse espaço urbano? Quando ele voltou? O que ele percebeu? Ele já percebeu uma grande mudança. Pessoa nas ruas, saindo para passear, não é? As ruas já estavam movimentadas, animadas. Em relação às lojas, quando ele saiu, tinha loja, tinha comércio na zona urbana? Não tinham, era um pouco, um pequeno número de lojas. E quando ele voltou, como é que estava esse comércio? Já tinha aumentado, já havia várias lojas, cabeleireiros, uma grande variedade de lojas, um grande número. Como que era o lazer das famílias? Eles tinham a prática de passear? Não, eles saíam só com os chefes de família, das famílias. Só para visitas, quando ia visitar algum parente, algum conhecido. Então, esse era o lazer deles. E na época que ele voltou da Europa, como que era o movimento? Já era bem mais movimentado. Vocês perceberam aquelas imagens que eu mostrei anteriormente? As ruas mais movimentadas, inclusive, em frente ao cinematografo lá. Famílias saiam mais para apreciar. E como que eram os carros? Os carros, antes dele ir para a Europa, despertavam a curiosidade, porque na verdade não tinham carros, não é mesmo? E depois, quando ele voltou, já era comum. E existiam já os táxis, os carros de praça. Então, já não era uma coisa que despertava a curiosidade das pessoas. Que imagem deste módulo você escolheria para ilustrar essa frase do jornalista Firmino de Albuquerque Diniz? Justifique sua escolha. O que, porém, mais atraiu minha atenção foi o movimento e a animação, a vida na cidade. Observe essa foto aqui. Se ele passou um tempo fora e observou e as ruas eram tranquilas, quando ele volta, ele percebe um local para o passeio, todo cheio de gente, todo movimentado. Então, isso aqui chamou muita atenção dele. A imagem desse cinematografo, pelo grande número de pessoas na frente desse lugar. Esse aqui foi um fato que chamou a atenção desse jornalista. Pelo movimento e a animação na vida na cidade, ou seja, a vida na zona urbana já não estava mais tranquila. Essa paisagem foi alterada. A população das grandes cidades. Como era constituída essa população? Mas será que lá só estavam os cafeicultores? Será que lá estavam só as pessoas da alta sociedade que tinham dinheiro, os banqueiros? Que pessoas formavam essa população? Então, vamos lá. A população dos espaços urbanos não era formada apenas pelos cafeicultores, seus familiares e outros profissionais que enriqueciam com o café. Nas grandes cidades, haviam também outras pessoas não tão ricas, mas com boa situação econômica. O que seria situação econômica? Ela refere-se ao dinheiro, condição financeira, ou seja, a renda que aquela família tem, o salário, o total que aquela família consegue adquirir com o seu trabalho, a sua situação econômica, a sua renda. Então, nas grandes cidades, havia também outras pessoas não tão ricas, mas com boa situação financeira, que eram os proprietários de pequenos negócios, advogados, médicos, jornalistas, entre outros. Eles não eram tão ricos como os cafeicultores, mas tinham também uma boa situação financeira. E havia os trabalhadores que não tinham uma situação econômica tão boa, ou que eram muito pobres. Funcionários do comércio, operários das fábricas e da construção civil, costureiras e alfaiates, ferreiros, sapateiros, entre os outros. Então, essa população era formada também por esse grupo de pessoas que não tinham uma situação econômica tão boa, ou eram mais pobres. Conheça alguns desses grupos que habitavam as cidades. Então, vamos lá. Um grupo que também fazia parte da cidade, além dos cafeicultores e suas famílias, eram os donos de empresas que fabricavam, em alguns casos, também importavam diversos tipos de produtos. Vamos observar essa imagem. Essa imagem é uma foto. É a empresa dos irmãos Richard, instalada no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Tinha entre seus produtos, confeitos, biscoitos e sabonete. Essa foto do empresário foi tirada em 1920. Ou seja, exatamente 100 anos atrás, essa foto foi tirada. Então, provavelmente, pela imagem que a gente consegue imaginar, imaginar que esse seria o dono, o proprietário, pela vestimenta dele, ele está lendo o jornal. E aqui, provavelmente, seus sócios, que no caso aqui da foto, eram entre irmãos. Essas eram três irmãos. Então, provavelmente, eles tinham uma sociedade nessa fábrica, que tinha essa produção de vários produtos. Olha essa outra imagem. Um outro grupo de pessoas que habitavam a zona urbana. Funcionários de estabelecimentos comerciais. Essa foto aqui é uma foto de uma loja. Nessa foto, de 1920, aparecem vendedores de uma grande e famosa loja de tecido, roupas e chapéus na cidade do Rio de Janeiro. Então, conseguem observar pela imagem? Vestidos pendurados, tecidos. E as pessoas que entravam lá dentro para comprar esses produtos? Pela imagem, nós conseguimos perceber também que eram pessoas da alta sociedade ainda. Então, tinham os funcionários que vendiam, que trabalhavam lá, e os compradores, que eram as pessoas mais ricas da sociedade. Outro grupo de pessoas eram os vendedores ambulantes. Meninos que vendiam jornais, pessoas que faziam pequenos concertos de casa em casa. Olha essa primeira imagem. Vendedor de vassouras no centro da cidade de São Paulo, em 1910. É um vendedor ambulante. Hoje em dia, até não tem tantos, mas ainda tem cidades, aliás, aqui em Barretos mesmo, tem bairros que tem pessoas que passam nas ruas de casa em casa vendendo produtos. Isso é um vendedor ambulante. Quando ele vende de casa em casa, ele está vendendo de forma, é considerado um vendedor ambulante. Ou seja, ele não tem um local fixo para vender, para trabalhar. Essa outra foto aqui, é de vendedores de jornais, também chamados de Ardinas, na cidade do Rio de Janeiro, em 1899. Observe pela foto, que são duas crianças. Nessa época, que as crianças trabalhavam para ajudar suas famílias, famílias que tinham uma renda muito baixa, muito pequena, elas precisavam. Então, as crianças, nessa época, ajudavam no serviço. Hoje em dia, existem leis. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem leis que regem, que proíbem o trabalho infantil. Porque o lugar de criança é na onde? Na escola, não é mesmo? O lugar de criança é na escola. Então, mas nessa época, ainda não existiam essas leis. Então, as crianças saíam para trabalhar, para ajudar no sustento da casa. Essa outra foto aqui, é de um amolador de tesouras, facas e outros objetos portantes, na cidade do Rio de Janeiro, em 1899. Essa profissão é muito comum, até hoje. Inclusive, aqui na nossa cidade. Essa outra imagem, olha e observe, é uma grande fábrica. Um outro grupo de pessoas que trabalhavam na, que frequentavam, que moravam, que residiam na zona urbana, eram os operários das fábricas. Essa imagem é de uma fábrica grande e de todos os funcionários na frente da fábrica. Olha aqui, imigrantes italianos na fábrica Brasital, na cidade de São Paulo, cerca de 1930. Vocês conseguem observar nessa imagem aqui, que tem homens, mulheres, mas também ainda tem crianças na foto? As crianças nessa época também iam para as indústrias, para ajudar os pais. Nessa época aqui, eles recebiam muito pouco pelo trabalho. Eles trabalhavam muitas horas e recebiam um pouco salário. Então, quer dizer, era muito cansativo e exaustivo. Então, as famílias, às vezes, levavam as crianças para ajudar. E, na verdade, essas crianças recebiam bem menos ainda. Aqueles imigrantes italianos, que no começo do módulo anterior, nós estudamos que eles vieram para trabalhar nas plantações, na colheita do café. Nessa época aqui, eles vieram para a cidade também e começaram a trabalhar nas fábricas. Como você pode observar, a população dos centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro, era bastante diversificada, com as atividades que praticavam. Além disso, a riqueza dessas cidades não estava igualmente distribuída. Ou seja, não eram todos que estavam na mesma classe social. Tinha os mais ricos, os não tão ricos e os mais pobres, certo? A maior parte da população era formada por pessoas de renda baixa ou muito baixa. Várias delas haviam abandonado o campo, atraída pelas possibilidades de trabalho e pelos serviços que as cidades começavam a oferecer. Acreditavam que teriam melhores salários, moradias e mais lazer. Mas não foi o que aconteceu, pois a maioria encontrou salários baixos e precárias condições de sobrevivência. Ou seja, a maior parte da população não tinha acesso ao conforto e lazer proporcionado pelas cidades. Ou seja, os passeios, aos cafés, aos cinematógrafos da época, não era para todos, né? Era para poucas pessoas, só as que tinham maior condição financeira. Os trabalhadores que teriam salários mais baixos, eles não tinham acesso a todo esse conforto. Vamos observar esse gráfico aqui, ó. Ele tem uma forma de pirâmide para retratar bem como que é a distribuição da população de acordo com suas atividades. Então, aqui eu tenho em cinza o menor número de pessoas, em amarelo o número médio de pessoas, em azul o maior número de pessoas. Então, esse número maior, que é essa grande quantidade de pessoas representada por essa parte aqui desse triângulo, são as atividades de baixa renda e muito baixa. Então, são os operários, os funcionários das lojas, os vendedores ambulantes, são as pessoas que constituíam essa faixa aqui. As atividades de renda média. Quem eram as pessoas que tinham essa atividade aqui? Então, eram os advogados, os pequenos empresários, que trabalhavam e constituíam essa massa aqui de pessoas. E aqui em cima, as atividades de maior renda. Esse quadradinho, esse triângulo pequenininho aqui, representado pela cor cinza, era representado pelos cafeicultores. Realmente, as pessoas que tinham muito dinheiro naquela época. Então, percebam a diferença na distribuição da renda. Maior número de pessoas eram mais pobres. Poucas pessoas tinham uma situação financeira, um pouco melhor, não eram considerados tão ricos, mas eram ricos. E uma pequena parte da população, que era contemplada pelos cafeicultores, tinha uma renda boa, eram considerados ricos da época. Na página 163, 167, atividade 3. Na relação de trabalhadores a seguir, assinale somente aqueles que exercem suas atividades no espaço urbano. Ou seja, nós vamos assinalar só o que acontece no espaço urbano. Então, trabalhadores nas indústrias, espaço urbano ou rural? Urbano, né? Então, nós vamos marcar o X. E os trabalhadores da lavoura? Quando a gente fala de lavoura, a gente já lembra de onde? Lá da zona rural. Então, nós não vamos marcar. Agora aqui, eu já adiantei. Os vendedores ambulantes. Nós vemos esse tipo de atividade também na zona urbana. Em sacadores de café. Tem na zona rural ou na zona urbana? Na zona rural. Os trabalhadores das fábricas? Estão lá na zona urbana. Nós acabamos de ver aquela foto de uma fábrica grande, né? Os plantadores de café. Nós não vamos marcar, porque essa atividade é exercida na zona rural. Os exportadores de café e vendedores de jornais. Essas duas atividades são praticadas no espaço urbano. Certo? Continuando. Analise o gráfico em forma de pirâmide na página anterior. E assinale a situação econômica da maioria da população da cidade. Do Rio de Janeiro e de São Paulo no período estudado. A maioria das pessoas que nós vimos naquele gráfico. Vamos voltar lá rapidinho. A maioria das pessoas desse gráfico. Eram de renda baixa e muito baixa, média ou de maior renda? O gráfico já estava aqui. A maioria das pessoas é de renda baixa. Olha quanta. Como é a maior parte da população representada por pessoas de renda baixa. Estamos terminando a nossa aula. Agora nós vamos para o em casa. Um. Se o café era produzido no campo, nas grandes fazendas do Vale do Paraíba e do Oeste Paulista. Por que os cafeicultores daquela região estavam em constante contato com o espaço urbano? Ou seja, com a cidade. O que eles foram fazer na cidade? Lembra que eu comentei lá no começo da videoaula? Se tiver dúvida, assista a aula novamente e releia o trecho da sua apostila. Lembrando que o registro das três atividades deverão ser feitos no caderno. Dois. O que motivou os cafeicultores a sair do campo e mudar para a cidade? E três. Com base no que você estudou neste módulo, responda porque além dos cafeicultores, muitas outras pessoas deixaram o campo e foram para o espaço urbano. Ou seja, não foram só os produtores, os donos, os cafeicultores que foram para o espaço urbano também. Outras pessoas vieram fazer parte dessa paisagem, né? Quem eram essas pessoas? Faça o registro das respostas no seu caderno. E o roteiro de atividades em casa da aula de hoje? Assistir a videoaula e fazer as atividades na apostila. Para casa. Fazer os exercícios 1, 2 e 3 da página 168. Lembrando, as respostas devem ser registradas no caderno. Tirar uma foto das atividades. Não esqueça, é muito importante o registro da foto que você manda para o seu professor. É como se a gente estivesse marcando ali uma presença, tá? Para vocês. É muito importante o registro das fotos. E também para o professor saber o que você aprendeu, se tem alguma dúvida, tá? Enviar para o seu professor da escola, tirar as dúvidas e realizar as correções necessárias. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante com a aula de hoje. Até a próxima, crianças. Tchau!